Por que a integração de dados é hoje tão complexa na implantação de um ambiente de Big Data? Com o advento de dar uma nova tecnologia como é o Hadoop, a forma tradicional de se fazer integração era tradicionalmente baseada em código fonte, script Java e outros tipos de script, PIG e por outros tipos de linguagem. Com o advento de soluções como a da informática, que trabalham com integração, é possível desenvolver de uma camada abstrata, onde você pode desenhar o seu processo independentemente da forma que ele vai ser executado dentro dessa plataforma Hadoop. Não é necessário gerar códigos, você desenha de uma maneira que os desenvolvedores informáticos já estão acostumados hoje e a solução se encarrega em executar isso dentro da plataforma Hadoop da forma mais otimizada possível. Como é a integração dessa nova solução, do Hadoop, com o ambiente legado da empresa da desemprego? Pensando na plataforma informática, é a mesma plataforma. O que foram incluídos são novos serviços com novos recursos. Então hoje, para uma empresa que já adota soluções da informática, é possível apenas com uma movimentação de um processo que você execute a mesma integração nessa nova plataforma que é a plataforma Hadoop, de uma maneira muito transparente. Por que o Hadoop é tão importante num projeto de Big Day? Bom, na verdade o Hadoop é uma plataforma alternativa, uma plataforma open source, que diminui os custos de implementação. Além disso, ele traz um grande poder de processamento de dados e pode trabalhar com uma variedade de informações distintas daquele aprocho tradicional que se trabalhava nos bancos de dados relacionais normalmente. Como que as empresas estão vendo o Hadoop? Olha, a maior parte delas ainda está em processo de piloto, estão descobrindo o potencial da tecnologia. Algumas já estão um pouco mais avançadas, já estão usufruindo dos resultados desse piloto. Mas ainda no Brasil, acho que é o momento que a gente começa a sair do conceito para realmente para a prática. São poucas as empresas que realmente têm casos em produção que estão beneficiando já o negócio. O V10 chega quando no Brasil? Na verdade o V10 já chegou no Brasil, essa versão já está disponível para a utilização dos clientes e estamos esperando aí muito proximamente o lançamento da versão 10.1 com mais features. O que vem de novo? Principalmente a parte do que a gente chama de Intelligent Data Lake, que é uma interface que você pode gerenciar metadados dentro da plataforma Hadoop, tirar conclusões e tirar insights em cima desse metadado. Então é uma solução mais direcionada para os cientistas de dados. Ela foge um pouquinho da questão de integração, mas a ideia dela é dar visibilidade do que está dentro do Hadoop e para que se faça um uso melhor da informação disponível. O V10.1 chega quando? Provavelmente início de maio, final de maio.